Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem opinião, tem bastidor, tem tudo, tudo que tá acontecendo no mundo das celebridades. A treta do dia, acredite se quiser, quando você acha que tá tudo calmo, que o PIB vai recuperar, que a economia vai se reacender, que a quarentena vai acabar, o entretenimento brasileiro nos proporciona cada vez mais e mais conteúdo. E o conteúdo de hoje é Ludmilla vs Anitta, ou seria Anitta vs Ludmilla. Vou explicar, tentar explicar todo o rolê aí, como começou esse rolezeiro todo aí, pra você que estava em Nárnia ou perdido numa série chata da Netflix, não é publi, tá? Estava lá assistindo alguma série ou assistindo Globo Rural, não acompanhou a internet nos últimos dias. Tudo começou quando a cantora Anitta foi lá nos seus stories, gravou um story longo, falando que era chantageada pelo jornalista Léo Dias. O Léo Dias, aquele que trabalhou no SBT, passou um tempo na RedeTV e tá por aí, né? Desde ontem ele resolveu sumir do mapa e não dizer aonde ele está, apesar de estar postando o povo, apesar de estar ativo no Twitter, ele tá aqui no Twitter postando, continua não parando de postar. Mas vamos falar, resumindo lá a história toda. Aí, o senhor Léo Dias postou áudios totalmente comprometedores da Anitta. Ele vazou os áudios, na verdade. Todo mundo teve acesso, se você não teve acesso, procura. Eu não vou colocar nesse vídeo, porque esse vídeo fica longo e o editor vai ter que tanto trabalho de ficar colocando os... né? Enfim, dá um Google. Mas a história é basicamente essa. Aí, todo mundo sabe da rixa que tinha nos bastidores entre a Ludmilla e a Anitta. Isso não é novidade pra ninguém. Não, é a mesma rixa de Globo SBT. A gente sabe que tem, mas a gente não comenta. Ou SBT Record. A gente sabe que tem, mas não comenta. Ou comenta, porque é o meu papel fazer isso. Aí, o que aconteceu? Hoje, Ludmilla acordou, falou... Não, deste corpo aqui, quem manda sou eu. Da música aqui, quem manda sou eu. E eu vou botar fogo neste covil. Sim, meu povo. Virou um ninho de serpente. A Lud postou nas suas redes sociais, redes sociais, tá? Um áudio, um vídeo, um dossiê, uma prova, um CSI, um FBI. Tudo que você possa imaginar, tem lá. Se você for no meu Instagram, arroba Beraldo TV, você vai ver esse áudio, vídeo, enfim. Manchete em todos os jornais, inclusive no Aqui Tem Fofoca. Ludmilla publica vídeos, expondo conversas e áudios de Anitta. É isso que a gente quer ver. Entretenimento de qualidade nessa quarentena. E de preferência em horário comercial. Das sete da manhã às cinco da tarde, em alguns estados. Ou das oito às cinco, né? Não adianta também fazer uma exposição às três da manhã. Porque daí não vai dar tempo de nós, fofoqueiros, ficar, né? Ter uns gato pingado que não dorme. Mas eu prefiro dormir de madrugada do que ficar sabendo da treta das duas. Porém, colocaram em horário comercial, que foi ótimo pra gente. Nessa segunda-feira, aí vou ler a notícia, tá? 15 de junho, Ludmilla publicou um vídeo com duração de onze minutos. Lud, dava pra fazer aí editar em uns três vídeos de uns três minutinhos. Pra dar aquela moral pra gente. Sobre a briga com a cantora Anitta. Ela assume que teve uma briga com a Anitta. Até aí a gente não sabia, ou fingia que não sabia que tinha essa briguinha aí. Desde a semana passada, quando foi citado no programa da cantora. Pra quem não sabe, a Anitta tá fazendo o programa da casa dela. Pro Multishow. E ela tá lá, expondo, enfim. Fazendo o que ela mais sabe fazer. Porque a Anitta, ela é boa de marketing, viu? A Anitta é marqueteira. Por enquanto, a gente só sabia o lado marqueteira dela. Não sabia o lado, enfim. Ludmilla usou suas redes sociais pra desabafar. Ludmilla resolveu, ó, matar, colocar a conversa em dia, né? Devia estar num tédio do cacete. Falei, ah, eu vou expor o povo na internet. Que é isso que a gente faz. A Ludmilla mostrou uma conversa de 29 de setembro de 2019. O povo guarda a conversa no WhatsApp. Eu vou apagando as conversas que não me interessam. Eu vou apagando. Às vezes nem respondo. Eu sou desse também, eu não respondo no WhatsApp. Demoro pra responder. Ou eu falo que eu tô ocupado. Na verdade, eu não tô ocupado. Mas, enfim, eu não tô querendo responder. Aí ela colocou assim, a Ludmilla mostrou uma conversa de 29 de setembro de 2019. Com a cantora que cita a apresentação de Ivete Sangalo no Rock in Rio. Onde cantou Onda Diferente. Parceria das Duas. Onda Diferente é a música que foi Parceria das Duas. E Ludmilla foi atacada na ocasião. Primeiro colocando o Ivetão no meio da treta toda. Ivete Sangalo, a rainha, a dona da porra toda, tá no meio da treta. Sem querer estar no meio da treta. Coitada da Ivete. Ivete tá quieta. E segundo o povo que circula lá com a Ivete, ela vai continuar quieta. Porque é o melhor que faz, né? Ficar também entrando nessa briga aí não vai resolver nada. Aí, abre aspas. Sempre quis falar isso porque eu acho tão chique o Bonner falar abre aspas. Bom, abre aspas. O mar de gente cantando. Eu postei agradecendo a Ivete. Humildade, né? Lud é humilde. Comemorei que consegui fazer uma música que a composição pegou. Porque algumas músicas aí da Ludmilla também, da Nita, não pegam, né? Lança, lança, lança toda a música. Toda semana também. Pra nem decorar a música. Já tem outra. Os meus fãs vieram atacar com tudo. Porque o povo, os fãs atacam, né? Os fãs não tem o que fazer. Não tem uma louça pra lavar. Não tem um Enem pra estudar. Eles ficam atacando. Eu estava falando da composição. Vai lá explicar pra eles que eu estou falando da composição que é minha. Fecha aspas. Começa a Ludmilla. Aí começou o fervo todo. Confesso que não achei bacana da parte dela fazer isso. Meus fãs sabem um certo. Meus fãs sabem um certo dessa história. Certo do quê? A gente não sabia até agora, né? Em seguida, a Ludmilla aparece narrando o vídeo. Porque o melhor de tudo, vou colocar aqui perto do microfone, é a Lud narrando o vídeo. Porque eu não sei se o meu editor maravilhoso, Eduardo, vai ter tempo de colocar o vídeo. Então eu vou colocar aqui o áudio. O maior problema foi sempre ela, se referindo a Anitta, a Larissa. A Ludmilla está falando que o problema sempre foi a Anitta, a Larissa. A Larissa que é o problema na história toda. A Larissa é o pivô de toda a briga. Eu já tinha dado 50% da música. Olha como a Lud é generosa, né? Ela deu 50% da música. Se ela tivesse agido com verdade comigo, fala pra mim. Vou botar meu nome lá, porque participei da produção da música. Vou ganhar uma moral de compositora. Eu ia falar, show. Vou dar uma música pra Lud. Fala, Lud, bota aí uma música no meu nome. Ah, show. Estranho. Mas ela agiu por trás. Hum, traição. Traição tem perdão, né? Como diz a compositora Marília Mendonça. Fez de maldade. Então, ou seja, a Anitta fez de maldade contra a Ludmilla. Ai, maldade, maldade. Mulher, né? Mulher tem uma rivalidade às vezes. A Anitta fez de maldade. Sem meu consentimento. Mas é claro, Lud. Você acha que a Anitta vai agir de maldade contra você e vai te avisar? Ah, meu amor, não cai na inocência, né? Não seja inocente. Se a pessoa vai agir de maldade, ela não vai mandar um telegrama. Ela não vai mandar um WhatsApp. Ela não vai colocar inbox. Ela não vai te ligar. Ela vai te punhar lá pelas costas. Mas ela agiu por trás. Fez de maldade. Sem eu saber. Sem meu consentimento. Botou o nome dela na música e ficou deixando eu parecer maluca. Explica a Ludmilla. Deu pra entender o rolê todo? Deu. Ai, como faz parte do bom... Porque a gente aqui gosta também do fervo. Eu gosto do entretenimento de qualidade. Eu gosto que o povo, né, lá no programa da Sorin, a gente podia falar da Anitta. Aqui eu falo até não querer mais. Olha que beleza. Bom, aí... Eu subi o áudio de 11 minutos no meu Instagram. Tá lá, arroba BeraldoTV. Dá uma confere lá, confere, dá uma... Ouça. Mas eu vou colocar um pedacinho aqui pra vocês ouvirem. O desabafo... Da... Ele cantou Onda Diferente no Rock e Rio, né? Aí foi o... O pessoal da reprodução mandou. Eu fiquei toda doida que tá aí. O mar de gente, o Rock e Rio inteiro cantando a música. Rock e Rio inteiro cantando, ó. Eu fiquei, caralho, mano. Caralho, mano. É, sim. Eu tive... Ideia de onde ser essa porra que pegou na mente de todo mundo. Fiquei toda boba com a situação. Toda boba. Eu também ficaria. Eu peguei e postei agradecendo a... A Ivete que ela tinha... É... Cantado a música lá. Ivetão, dando aquele apoio, aquele moral. Eu consegui fazer uma música dessa que pegou... Que a composição pegou em todo mundo. Menina, teu chifão veio atacar a cultura. Tipo, falando que eu te deixei de fora do agradecimento. Mas eu não tô falando da música... Não colocou no agradecimento. Do Jupe Dog, do Papatinho e tudo. Enfim. A treta, o áudio inteiro, tá lá no meu Instagram. Tá nas redes sociais. Você certamente vai ouvir. Qual a conclusão de tudo isso? Tá? E o Léo Dias tá no Twitter. Antes de concluir... O Léo Dias tá no Twitter. Porque ele falou que ia dar uma sumida. Ia ficar um... Um tempo... Um tempo afastado. Não sei o que e tal. Mas... O Léo é aquela que vai e volta, né? É... Ele vai e volta de opinião e tal. Eu gosto muito do Léo Dias. Não gostaria de falar mal do Léo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o Léo Dias. Pesquisar. Léo Dias. Porque o Léo... Ah, o Léo Dias ainda me segue no Twitter. Ainda bem, né? Bom, vamos lá. E o Léo tá colocando aqui... Vamos... Vamos ler os Twitters do Léo Dias. Começou ontem. Bastante, hein? O Léo começou a postar... Deixa eu ver aqui... Nossa, Léo. Hoje... Tá. Há 35 minutos atrás, o Léo colocou. A cada dia, vejo, surgiu uma nova Ludmilla. Que ele me dá tanto orgulho. A Lud dá orgulho pro Léo Dias. Aí, quando ele continua, é sabido que a lei do silêncio impere no meio artístico. Realmente, tem que ficar quieto. Porque a gente sabe de cada coisa, cada fofoca, cada traição. Que se a gente for contar tudo que a gente sabe... Meu pai amado, a gente fica aqui, ó... Horas. Eu gravo 20 vídeos falando das traições do povo. Durante todo esse tempo, ela sempre manteve-se calada. Depois que a Anitta mentiu. Porque tá todo mundo acusando a Anitta de mentirosa. Ou seja... A Anitta é a X9 do bagulho. Entendeu? A Anitta é que é a talarica, a X9. Depois que a Anitta mentiu, tentou acabar com a minha carreira. Segundo o Léo Dias, a Anitta tentou acabar com a carreira do Léo Dias. Muita gente percebeu que o silêncio não é o caminho pra combater o mal. Eu acho que o silêncio é o melhor caminho pra combater o mal. Eu, depois, no outro vídeo, posso até explicar essa frase muito contemporânea. O silêncio não é o caminho pra combater o mal. Na minha opinião, é. Mas tudo bem, cada um tem a sua. Ludi sempre foi muito inocente, mas isso é passado. Ou seja, a Ludi era inocente, agora não é mais. A Ludi era inocente, aí não é mais. A Ludi agora acordou pra vida, tomou um vitamina C, tomou um choque de realidade e tá lá, né? O mal não pode vencer. Eu concordo com o Léo. O mal não tem que vencer. Chegou a hora de pagar a conta. Mas quem que tá devendo? Pagar a conta do quê? Será que a música não foi paga? Será que tem que ter os direitos autorais, aquelas coisas todas? Será que a Anitta deve um predatado pra Ludi? Não sei. A Anitta tem um enorme talento. Realmente, a Anitta tem um talento pra marketing que é uma beleza. Ultimamente, a Anitta só tá aparecendo na imprensa com as coisas que ela faz, os bofes que ela pega. Por sinal, cada bofe bonito, né? A Anitta tem bom gosto pra isso. Ela precisa agora parar e reavaliar a vida. Aquele momento terapeuta, né? Terapeuta. Parar, dar uma avaliada na vida, ver se realmente é isso que quer, que precisa, né? Ou parou a vida de cantora, vai resolver vender o geladinho na praia, ou ser empresária, ou morar fora do país. Porque a Anitta falou que ela quer morar fora do país. Ela pode sim traçar um novo destino, mas precisa querer mudar. Aí que tá o problema. Será que a Anitta quer mudar, Léo? Eu tô achando que não, ela tá bem. A Anitta mora numa casona ali no Rio de Janeiro, que eu não vou saber o nome do condomínio, porque é tanta informação, né? Aí o Léo continua. Tudo isso aqui é do Léo Dias, viu? Eu tô lendo os Twitter do Léo e tô comentando em cima pra poder também render um pouco o vídeo. Porque aqui é entretenimento, né? A Anitta mentiu sobre mim, mas não tem coragem de falar dos artistas. Bater no jornalista é fácil. Enfrentar alguém na mesma posição é diferente. Ou seja, pra ele, a Anitta bateu nele. Foi pra cima. Agressiva. Muay Thai, boxe, chuchu. Agora, a Anitta pra bater com os outros é diferente. Aí de igual pra igual. Anitta, fale, peça desculpas, admita os erros. É mais nobre. Você precisa mudar. Passaram seus sete anos. Você sabe o que eu estou falando. Bom, a Anitta, ela é de uma religião, que eu não vou dizer aqui qual é. Também eu respeito todas. E todo mundo fala que a Anitta teria só sete anos de sucesso. Essa informação saiu aí. Eu acho que a Anitta vai ter mais alguns anos de sucesso por aí. Mas tudo bem. Eu tenho certeza que a estratégia de inventar aquilo sobre mim não partiu da Anitta. Aquela treta que teve lá dos áudios vazados, tudo, sabe? Que vazou áudio. Que o Léo também foi pro Twitter e botou áudio. Aí depois a Anitta entrou com um processo contra o Léo. Que o Léo não pode falar o nome da Anitta. Tomara que a Anitta não entre com um processo contra mim, né? Contra a gente. Que nós não temos dinheiro nem pra pagar realmente, né? Enfim. Aí o Léo tá falando aqui que não partiu da Anitta. Mas sim de um assessor. Paulo Pimenta. Não conheço. Que é de um caráter bastante duvidoso. Segundo as palavras do Léo Dias, viu? Eu tô lendo o Twitter do Léo. Gostaria de deixar isso bem claro. Não tô colocando aqui lenha na fogueira. Tô lendo. Basta perguntar porque é a ex dele. Que hoje é assessora de Adaludemila. Ah, a ex-mulher desse tal Paulo Pimenta é assessora hoje da Anitta, da Ludmila. Olha. Mercado de trabalho. Aí ele continua. O que o Léo tá hoje atiçado no Twitter. A Anitta me fez ser demitido do UOL. Mais uma maldade pra sua conta. Ou seja, o Léo tá falando que é a Anitta. A Anitta que causou a demissão dele do UOL. Eu tenho outras informações, mas prefiro ficar quieto. Naquela segunda, foi numa segunda-feira que o entretenimento brasileiro pegou fogo, né? Antes de acordar e poder me defender, o UOL já tinha me demitido. Eles preferiam acreditar nela. Ou seja, o UOL, o portal UOL. Um dos maiores portais da América Latina. Que eu tô tentando ter uma coluna lá. UOL, deixa eu escrever pra vocês. Não custa nada. Flávio Rico saiu agora. A vaga tem. Afinal de contas, o UOL tem excelentes colunistas. Depois eu vou fazer outros vídeos. Semana antes de ser demitido, eu pedi o UOL pra não publicar mais matérias sobre a minha vida. A resposta é impossível. Da audiência. Ai, Léo. Menos também, né? Ah, Léo. Da audiência. A gente quer saber da sua vida. Mas também não precisa botar no patamar aqui, né? Hum. Mas enfim. Sei que fui um ótimo colunista no UOL. Realmente. A coluna do UOL do Léo era muito boa. E a minha admissão tem nada a ver com o meu trabalho. Não entendi a coerência aqui. Mas tudo bem. Juro. Nunca imaginei os artistas falando. E olha, amor. Se resolverem falar, a filha é grande. Realmente, meu amor. Se o povo resolver falar tudo, tudo que sabe. Nós vamos ter entretenimento pra três anos. Eu vou ficar três anos aqui no YouTube falando dos outros. Porque essa é a minha função. Eu quero ficar aqui uns 40 anos falando da vida dos outros. Mas se os artistas resolverem falar do que já aprontou com o outro, o que não aprontou com o outro, o que não fez com o outro, o que traiu o outro. Porque, nossa, ó. Vamos ter entretenimento pra muito tempo. Chegou a hora, Anitta. Repense sua vida. O Léo ainda dá aquele conselho, né? O Léo ainda é aquela pessoa que dá aquela moral, aquele conselho. O Léo tá dando uma de psicólogo, né? Ela pediu... Vamos lá. Peraí. Chegou a hora, Anitta. Repense sua vida, suas atitudes. Dá tempo. A vida é longa. Seja uma boa pessoa. Ou seja, o Léo tá falando que a vida é longa e a Canitta tem que ser uma boa pessoa. Frase de efeitos. Impacto, né? O Léo deve estar lendo algum livro de autoajuda. Não quis falar sobre a questão da mãe dela. Eu sempre fiquei chocado quando ela pediu a mãe pra morar sozinha. Ué, a Anitta pediu pra mãe morar sozinha? Ah, tem aquele rolê lá da mãe. É tanto rolê, é tanta história que a gente se perde. Mas vai encaixando, indo na quebra-cabeça aí que uma hora vai chegar. Na longa entrevista que me deu, ela relatou uma extrema solidão em via a Anitta Fiel Escudeira. Ou seja, na entrevista do livro do Léo. O livro que o Léo escreveu sobre a Anitta que não passou de um puro marketing. Um puro marketing pros dois nem a grana. Essa é a verdade, tá? Não pense que um autorizou a biografia, não sei o que, o caralho A4. Nada. Tudo isso foi combinado pra ganhar dinheiro. É, Anitta... Ah, não. Aí continua. Anitta decide ser cantora. Pai Nito, que é o pai da Anitta, que ganhou seu apelido pavoroso, que já morava longe e só ressurgiu com a fama da filha. Ou seja, o Léo tá falando que o pai da Anitta só apareceu depois que a Anitta ficou famosa. Continua. Anitta era menor de idade. Eu perguntei pra ela, qual o pior momento, resposta, ficar longe da Larissa. Ai, ninguém, nem uma mãe quer ficar longe, nem da do filho, né? Um dia eu vou gravar um vídeo sobre a minha vida. Ai, que triste. Minha avó morreu que me criou. Enfim, não teve mãe direito. Mas isso é uma outra história e não é esse rolê todo aqui. Quem não considera a mãe, não considera mais ninguém nessa vida. Concordo com o Léo. Quem não considera a mãe, não considera mais ninguém nessa vida. Abre aspas, Léo Dias. Boa frase de efeito. Sabe por que Dona Miriam, mesmo que o apartamento em frente do mar, foi pra Honório? Solidão. A pessoa, ela mandou, o Léo tá falando que a Dona Miriam, a mãe da Anitta, foi pra Honório Rogel, ali no Rio de Janeiro, um bairro, porque ela estava sozinha sentindo solidão. Também sinto, tem uma depressão, é meio complicado. Verdade. Chega. A verdade apareceu. Aí a gente achou que o Léo ia parar. Ah, chega, a verdade apareceu, já falei, tinha que falar. Mas não, ele continua. Uol, obrigado por ter me demitido. Uol, obrigado por ter me demitido. Nunca imaginei ser tão bem tratado por uma empresa. Ele tá agradecendo o Uol por ter sido demitido. E eu tô pedindo emprego pro Uol. Hospeda o site aqui, tem fofoca no Uol? Outra dica, Uol. Pague salário decente dos seus funcionários. É vergonhoso. O rico saiu porque vocês são... Opa! Temos uma outra treta. É treta que a gente gosta. Ele tá falando, dando uma dica pro Uol. Tá dando uma dica pro Uol. Pague salário decente a seus funcionários. É vergonhoso. Rico saiu porque vocês não são gratos a ninguém. Pra quem não sabe, o Flávio Rico, o clonista, um dos clonistas mais respeitados do país, saiu do Uol e assinou com R7. Se o meu editor estivesse editando esse vídeo aqui, eu colocaria uma marcha fúnebre. Mas como eu acho que não vai dar tempo de ele editar o vídeo, o que acontece? O R7 é o portal da Record. Aí tá todo mundo já sabe, né? Lá não pode falar mal da Globo, não pode falar mal... Enfim, não pode falar mal da Record. Não sei como que o Flávio Rico, o Flávio Rico disse, que vai ter toda independência pra poder publicar sua coluna lá no Uol. No R7, perdão. No R7. Tomara que tenha mesmo, porque o Flávio é muito bom. Ah, ele continua o Léo aqui. Estou aliviado. Ufa! Estou aliviado. Vamos lá. Não estou renegando o tempo em que eu estive no Uol. Fui muito feliz, mas eles não foram leais. Em fevereiro, recebi uma proposta do Metrópolis com valor que jamais imaginei ganhar. Todo mundo fala que o Léo recebeu uma proposta de 100 mil reais pra escrever no Metrópolis. Ninguém confirma, ninguém desmente. Tá? É essa aí. Ganhava 40% e ganharia. Três meses depois, entre a Anitta e eu, ele escolherá a mais poderosa. A gratidão. A gente não vê no Uol. Hoje eu ganho bem menos o Metrópolis do que o valor proposto em fevereiro. Mas está tudo bem. Fico feliz em saber que a audiência do Uol desabou. Esses são os tweets do Léo Dias. Desabafando aí da treta entre... O Léo resolveu usar o Twitter. Também usa o Twitter pra desabafar, se você tem o Twitter, me segue lá, arroba Beraldo TV. Eu gosto muito de desabafar minha vida, minhas pitangas lá no Twitter. Então, resumindo, a briga é essa. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Vai sair mais coisa? Vai sair mais coisa. Mas vai sair muita coisa. Você não tem noção, meu amor, do que vai sair de M-R-E-D-A. Acho que eu soletrei certo? Não sei. É, de merda. O que vai sair, meu amor, não está escrito. E ainda nós só estamos no começo de junho. Vem quarentena. Continue na quarentena, pra quem puder, é claro. Porque o entretenimento de qualidade está garantido. Esse é o vídeo tentando explicar toda a treta da Ludmilla com a Anitta. A Lud vazou o áudio da Anitta, vazou a conversa, vazou tudo. Só não vazou o número da Anitta. Anitta, está com o mesmo número, meu amor? Dá uma ligada pra você pra conferir algumas informações. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal maravilhoso. É um entretenimento de qualidade. É de graça. Você ative o sininho, que quando eu for postar mais coisa, que eu vou postar direto agora, né? Aí você recebe o vídeo na hora. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o que você puder compartilhar pra ajudar. Se inscreva no canal. Tem gente assistindo e não está se inscrevendo. Eu sei que o canal é novo. A gente está começando agora. Mas dá essa moral. Se inscreva, compartilhe e me siga nas redes sociais. Arroba Beraldo TV. No Instagram e no Twitter. A mesma coisa. O site aqui tem fofoca.com.br. Lá tem umas fofoquinhas aqui. A gente vai ter muita fofoca também pra contar. Uma ótima tarde pra todos. Bom dia, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo. Eu fico por aqui. Até mais.